Seguinte, mano, bem-vindos a mais um vídeo de Narutsuki pra vocês Velho, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo Então, mano, eu quero que você deixe joinha, deixe joinha aí Porque com a metazinha de mil joinhas, só mil, só mil Vocês trazem mais um episódio amanhã no canal Só mais uma coisa que preciso lembrar vocês Cara, eu vou pedir pra vocês um favorzinho gigantesco Comentem aí teorias do que vocês acham que o Narutsuki vai se tornar Comentem aí, hashtag teoria e comenta a sua teoria sobre o que o Narutsuki pode se tornar, valeu? Mas não esquece do joinha, tamo junto, mil joinhas, lembra disso E cara, se for novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, são quatro vídeos ao dia Um às 11, um às 3, um às 6 e outro às 8 horas Tem vídeo pra caramba, não perde, cara Não perde, tem vídeo pra caramba E pode assistir todos aí, porque estão sempre no canal, valeu? Não esquece de ativar o sininho também, e claro, se inscreve, né? Tamo junto, é nóis, bora que bora! Ai, 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 peraí, tá, aqui é o último lugar Em que a Suna pode estar Bom, na verdade eu espero que ela realmente esteja aqui Cara, eu tô preocupado, já faz mais ou menos um ano e pouco que eu tô andando por aqui Então, só imagina se eu não encontro ela É uma promessa Eu disse que eu ia trazer ela viva pra vila Eu disse, prometi pro Itachi-sensei Uh, 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 yeah! É, bom, vamos lá Eu preciso cumprir a promessa sempre, sempre, sempre Cara, isso é sempre minha promessa, então eu tenho que cumprir ela Bom, mas já que é depois dessa ponte, cara Eu espero que seja real a história da Da Suna estar aqui Mas como é que eu vou chegar pelo Eu vou falar, tipo Ai, Suna, quanto tempo Que coisa brega, cara Bom, uh, não sei Bom, sei lá, ela deve estar um pouco mais velha, não sei Talvez ela queira que eu chegue falando assim Olá, Suna Que coisa ridícula, Narutsuki Como, Naro? Você não pode pensar nisso, Naro? Naro, calma Uh, calma, calma Você nem sabe se ela vai estar aí Uh Bom, vamos lá, então Vamos chegar ao fim da ponte Yeah Vamos lá Uh, 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 cansei Ai, 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 droga Tá, vamos lá Uh, uou Olha só Tem um vilarejo aqui Bem que me falaram, né É, claro Ai, por favor, garota Não faça isso Não me ataque mais Ei, cara Me ajuda O que? É ela O Chakra É idêntico ao dela Será que Será que eu realmente achei ela? Não pode ser Se eu achei ela, cara Vai ser incrível Cara, por que você tá perdendo tempo? Ela vai me matar Me ajuda O que? Mas ela nunca faria isso A Shuna jamais faria isso Pelo menos na época que eu conhecia ela Ah, não importa Eu tenho que ajudar esse cara Eu tenho que ajudar Ai, ó Nas armadilhas do meu coração Na escuridão Suas doces palavras me servem de luz Palavras me servem de luz Suberar o mais doloroso a Deus E me lembrar do que o futuro nos fará E então sigo em frente sem você Um dia eu vou ultrapassar a dor E vencer Ah, consegui te trazer pra cá a tempo, cara Ela é muito rápida Quase sentou a gente com a madeira Ai, cara Muito obrigado Ai, ai, peraí Suna, Suna O que tá acontecendo? Por que vocês estão comparando? Preciso dar um fim nisso Esse cara é um ladrão Eu fui ordenado a acabar com todo o mal do mundo Peraí, você tá falando sério? Tudo bem que ele é um ladrão Mas, Suna, você não é assim Eu fui ordenado a acabar com todo o mal do mundo Você não tá entendendo? Ai Não me atrapalha Olhos frios Entendi Caiu em um genjutsu E um genjutsu muito forte Com certeza tem algo a ver com o Urashiki Suna Tem certeza que você tá em si? Não sei do que você tá falando Cara, preste atenção Sai de perto dela Ela é capuz roxo Que estranho Bom De qualquer forma Desabilitar genjutsu Ai, meu olho Droga Ai, ai, ai Suna Você me deu um baita trabalho Onde eu tô? Ai, ai Desabilitei o genjutsu Quanto tempo, Suna? Nossa Parece que é como se eu tivesse um ano fora Estranho Ai, ai Deixa eu te explicar Você caiu num genjutsu E um genjutsu muito forte Você desapareceu há um ano da vila de Konoha E eu tô, desde então, te procurando Não tá feliz? Peraí O quê? Deixa eu olhar isso O quê? Você se renegou? Tá falando que eu me reneguei? Olha pra esse ponto Cadê sua faixa? Ah, eu tava Eu tava no chutsu Tá, e não é jutsu É genjutsu, tá? Suna, você tá bem melhor Eu te libertei Bom, eu prometi Eu prometi pro Itachi sensei Promessa cumprida Eu te traria de volta a vida Quer dizer, ainda não tá totalmente cumprida Mas Você pode estar cansada, não é? Ah, eu tô Provavelmente o Urashiki tá com você nesse genjutsu E ele tinha o ideal dele Acabar com toda a praga do mundo Faz sentido Ele é inteligente Porém O seu herói estava aqui Narutsuki Uchiha Ai, ai, ai Eu acabei de se salvar Mas de qualquer forma É muito estranho Eu não acredito que você Largou tudo E virou um renegado Um ninja que quebra as regras É como um lixo Mas é muito pior Quem abandona seus amigos Agora precisamos ir direto Pra onde você Bom Pensamos que você descanse Tudo bem que eu não conheço ninguém Dessa vila, mas Ah, peraí Aquele cara realmente Parecia ser um ladrão E outra coisa Você ganhou um apelido Capuz roxo Capuz roxo? Por que capuz roxo? Sei lá Você parecia que já era conhecida nesse mundo Tudo bem que me chamam de Relâmpago Amarelo Mas O meu com o meu apelido É bem mais maneiro que o seu, né? Fala lá Ai, ai E você tá bem menor agora, hein? Quê? Olha só Tô mais alto que você Ah, mas Não me chamo de baixinha Nanica Ai, ai, ai Ah, peraí Será que tem alguém que pode me ajudar? Ah Não, aqui não Ah Alguém Ai, cara Poderia me ajudar? Quem que é o chefe daqui? É o Naga Ele deve estar em algum lugar por aí É só procurar Um Naga? Bolsonaro Tá bom Vai, vamos lá Vai, vamos procurar esse tal de Naga Já que ele é o chefe aqui Eu preciso Você precisa descansar Você deve estar maluco Deve estar maluca com alguém junto Provavelmente você não deveria parar um segundo pra descansar Ai, eu tô sentindo meu corpo totalmente quebrado mesmo É porque você não tem uma raposa dentro de si Ai, ai Ei Cabelo amarelo, dourado Olá Você deve ser o Naga, não é? É Eu sou quem cuida das coisas aqui na cidade Bom, minha amiga tá passando mal Na verdade, ela tá muito cansada Eu ia pedir a sua ajuda Mas, bom Não sei se você pode cuidar a gente com alguma coisa Uma casa Ou algo assim do gênero Calma aí Essa garota é a capuz roxo Ih, que apelido ridículo, hein Bom, na verdade, cara Deixa eu te explicar Ela tava em um genjutsu Provavelmente um genjutsu de ilusão Mas Era bem estranho Os olhos dela estavam impuros Agora eu libertei ela disso Porque Bom Eu tenho alguns poderes Mas Cara, você pode ajudar ou não? Tá, tá Tudo bem Eu posso ajudar Tá, mas Parece que tem alguma coisa te incomodando, cara Quer algo que ajude? É algo que eu tenho aqui pra Pra falar pra vocês Vocês podem até ficar Mas É bom que vocês saibam Que A vila sofre constantes ataques Ataques? Isso não é problema pra mim Tá Vocês podem ficar nessa casa Tem pra mim O problema é que só tem uma cama Tá Muito obrigado, cara Uou Suna Fica à vontade Quer dizer Não tira a roupa agora, não 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 Eu só vou sentar aqui Ah Tá bom, então Tá doido Ai, ai Bom Eu vou guardar aqui minhas coisas que eu tenho comigo Bom Ah, fica aí embaixo Eu vou dar uma conversada com o Naga E saber mais sobre essa vila E só deixa eu deixar bem claro aqui pra você Estamos muito perto da vila de Konoha A nossa vila Saudades de casa Saudades? Você ficou um ganjútil Pra você não passou nem um dia Mas mesmo assim Eu queria estar em casa Eu também queria Mas aguarde Quem sabe, né Ai, cara Como assim eu queria estar em casa? Bom, tudo bem Ai, ai Naga Eu ficarei de guarda hoje à noite Pode tirar todos os seus guardas Eu darei um jeito nos invasadores Você tem certeza? Tá brincando? Tá vendo esse símbolo nas minhas costas? É o símbolo do... Do Zuchiha? Hum Já sabe, né Naruto Zuchiha Muito prazer Uou Eu nem esperava alguém de Konoha por aqui Hum É do lado de Konoha esse lugar É óbvio que eu estaria aqui E, bom Pode vir pela minha faixa, não pode? É Calma aí Você é um renegado? Uhum Mas fica tranquilo Não sou um Nukenin Sou apenas renegado Vamos logo Eu tenho muito o que fazer E vou defender esse lugar Eu vou tirar meus guardas Tá Então aqui estão eles Ok Hora do relâmpago amarelo entrar em ação Ai, ai tá Parece que são... Ladrões? É Bom, eles vão roubar agora Então tem que estar bem preparado Biá Jogando Em pontos vitais localizados Hehehe Patetas lá do show Olha Fala rapaziada Então não tem muito tempo Podemos acabar com isso de uma vez Hã Hehehe Ih, lá vem o nanicão querendo brigar com a gente Hã Encheio Ah, podem vir Shidori Hã Aqui, venham Hã Shidori Hã Pateta, volte aqui Hã Beleza Eles são muitos Então eu tenho que me preparar Beleza Me desculpe Mas vou ter que ter uma quebrada aqui Shidora Zangan Hã Ih Ih, recuaram Ok Vamos lá Shiden Hã Beleza, perfeito Vem, vem, vem Hã 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 Ok Faltam poucos Hã 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 Uh Ai, ai Achei bem fácil Hã Não Você tinha que me atrapalhar, cara Mexa-se mais um pouco e eu acabo com ele Olha, cara, calma Vai com calma aí Eu juro que eu corto o pescoço dele agora Olha, a gente é amigo, você sabe, né? Nem te conheço, paraca Hã Tem razão Hã Bom, ó Calma Eu juro que eu vou me virar pra trás E não vai acontecer absolutamente nada, tá? Você só não acaba com ele Olha Juntos, um multicone das sombras Hã 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 Que tal? Gostou? Acabei com ele e com o meu clone Hã Ai, ai Tá até mudo por causa da emoção Ai, ai O que você fez? Hã Bom Criei um clone e ele te salvou Hã Uai, não vai me agradecer não, cara? Tá tirando? Obrigado Ah, sua voz ficou até fina Ah, cara, relaxa Bom Eu não tô acreditando Ah, você mereceu, cara Esses ladrões visitavam vocês há muito tempo ou não? É, já faz um bom tempo Hã Bom Fala, clonezão Gostou, né? Claro que gostei Não, eu gostei mais Não, eu gostei mais Hã Quer dizer Olha, foi demais Mas você mereceu minha ajuda Obrigado por ajudar eu e a Suna Sem mesmo nos conhecer Ah, é muito bom ajudar quem tá precisando Bom, tudo bem Mas relaxa Amanhã partiremos Muito obrigado, cara Mas esse é o meu jeito ninja Obrigado por assistir Música 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 Música